Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento com Maria, que Deus o abençoe. Iniciemos pedindo a intercessão de nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Nós adoramos, irmãos, ao Pai e ao Filho na unidade do Espírito Santo. Nós cultuamos os santos em função de Jesus Cristo. Nós veneramos os santos através das imagens, como recursos catequéticos. Veneramos também os santos com as nossas orações e novenas. Mas, irmãos, o melhor lugar de veneração é a própria liturgia. São as nossas celebrações. Na dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma, que celebramos hoje, rezemos pela nossa Igreja Católica. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, defende-as de todos os perigos. Dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Abençoai as casas e objetos de piedade. Abençoai-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoai-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.